Música Lanchas e navios pelas margens do Rio Negro e até militares em aeronaves atentos a tudo o que acontece lá em cima e aqui embaixo. Está sendo assim desde que as delegações olímpicas chegaram em Manaus. Hoje à tarde, no navio da Marinha Pedro Teixeira, ancorado nas proximidades da Ponta Negra, o Exército, Marinha e a Aeronáutica se reuniram para divulgar um balanço dos últimos dias de atividades. Tudo dentro dos níveis de segurança. Nós trabalhamos com quatro níveis de segurança. Nós hoje estamos trabalhando com nível 2. A Aeronáutica também não registrou nenhuma irregularidade no espaço aéreo de Manaus, que durante os Jogos Olímpicos tem dois setores considerados sensíveis. Por isso nós temos os nossos navios de patrulha no Rio, nós temos o pessoal com a antiaérea por aí. O segundo ponto que requer atenção redobrada em dias de jogos é a Arena da Amazônia. Nenhuma aeronave vai poder trafegar por este espaço aéreo e caso haja uma invasão, autoridades garantem que caças supersônicos vão entrar em atuação. É uma aeronave F-5 armada que vai ficar 24 horas por dia com a sua tripulação pronta para decolar em dois minutos. A Marinha está em operação nos rios Negros, Solimões e Amazonas, com diversas embarcações e até esse navio que transporta um helicóptero de pequeno porte. Tanto em operações utilizando o armamento para uma pronta resposta em caso de alguma ameaça, como também na possibilidade de a gente configurar a aeronave para evacuação aeromédica. Só para se ter ideia da importância do patrulhamento de navios e lanchas da Marinha nesta região, que é considerada uma região sensível, é que desde o momento em que as delegações chegaram no hotel onde estão hospedadas, cerca de 30 embarcações já foram impedidas de atracar no porto daquele hotel, porque simplesmente não tinham liberação para isto. E esse navio está especificamente destinado a fazer o controle e fiscalização de qualquer embarcação que entra ou saia do Hotel Tropical. A partir de hoje as operações serão ainda mais intensificadas pelas Forças Armadas, que estão atuando na defesa durante os Jogos Olímpicos em Manaus, com aproximadamente 5.700 homens. A partir de hoje as operações serão ainda mais intensificadas pelas Forças Armadas,